E aí galera, beleza? Bem, eu vim aqui hoje porque tá rolando um desafio aí na internet entre as meninas sobre um tal de maquiagem surpresa. Então eu resolvi entrar nesse jogo, nesse desafio, pra mostrar que nós homens também temos coragem de fazer esse desafio. Bem, o desafio é o seguinte, você separa seis tipos de maquiagens pra, logicamente, fazer a maquilagem. E você segue um pequeno roteiro, vamos dizer assim, pra a ordem a qual tem que seguir. Só que você não faz, normalmente, você bota o nome de cada maquiagem no papel e bota dentro de alguma vasilha, no caso eu botei dentro do meu potinho de origami, pra sortear qual maquiagem vai sair. Então, vamos lá. Pelo fato de não ter maquiagens, tipo batom, blush ou sei lá o que, resolvi fazer esse desafio usando o pancake, que eu acredito que é algo que vai dar uma diferenciada também. Peguei aqui o pancake verde, o pancake preto, que tá meio branquinho porque misturou com outros pancakes também, o pancake vermelho, vermelho, sodaltônico, o amarelo, e também o mogno, né, que tá acabando. E o branco, né, o branco que é um pouquinho diferente dos outros, mas também é pancake. Bem, beleza, vamos lá então. Para lábios sempre coloridos e hidratados, comece a make colocando um produto surpresa nos lábios. Então, vamos lá, vamos sortear qual... qual cor, né, de pancake eu vou utilizar aqui. Vamos lá. Ó, branco! Ó, ó, Beleza. Vamos lá então. Continuando. Tá muito escroto, puta que... Para uma carinha de saúde, dê pinceladas na bochecha com um produto surpresa. Vamos lá então, vamos ver qual é a cor que vai sair agora. a bochechinha. Vermelinho! Vermelho! Vermelho! Vermelinho! Vamos lá então. Vamos usar isso aqui, ó. Lógico, se é o vermelho, tem que ser isso aqui, não pode ser o amarelo, né? Se bem que isso aqui tá com uns trocinhos amarelinhos, não sei se vai dar pra ver, porque... às vezes acaba... o negócio tem que usar de outros aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. vermelho! E aí... Lógico que até mais Vamos passar então mais pra cá Assim Nossa, tô com uma cara de saudável do caramba agora Agora é hora de arrasar Retire um papel para saber qual produto usar nas pálpebras Vamos lá então Nas pálpebras Amarelo Amarelo, amarelo Beleza Amarelo Amarelo É, agora eu vou arrasar Tenha sobrancelhas lindas Retoque a sobrancelha com um produto surpresa Então vamos ver aqui qual produto surpresa que vai sair Mogno Vamos lá então Mogno tá um pouquinho difícil porque Nem tá aqui na verdade, né Tá bem pouquinho mesmo Tá bem pouquinho Vamos lá. Beleza. Então, agora só está faltando dois. Que são verde e preto. Vamos lá, então. Nada pior que as olheiras. Cubra suas olheiras com um produto surpresa. Vamos ver, então, qual produto surpresa vamos utilizar aqui. Lembrando que temos verde. Verde e preto. Preto branqueado, mas o branco nem vai aparecer. Vamos lá. Vamos ver qual que vai sair. Os dois vão ficar escrotos. Então, não tem torcida para ver qual que é melhor para sair. Bem, em época, vamos aproveitar que já estamos nessa merda de época de Copa. Então, para combinar com as minhas pálpebras amarelas, tem que ser o verde. Então, vamos lá. Vamos passar o verde para as olheiras. 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 para finalizar agora todo mundo sabe que é logicamente o preto mas vamos lá colha o produto para afinar o nariz e contornar o rosto bem, como vocês podem perceber era para eu ter usado uma espuminha eu não tenho já perdi essas paradas todas e seria bom eu usar um pincel para passar o pancake como eu perdi todos os meus pincéis eu fui na minha caixa de ferramenta e usei, achei esse pincel aqui vamos ver se funciona para fazer o contorno definitivamente não dá então vamos usar o dedinho medinho uma merda né isso aqui bem galera finalizada então essa maquiagem surpresa né eu acho que estou um pouco parecido com o mendigo da copa do mundo vamos dizer o mendigo padrão fifa né talvez não sei e agora eu tenho que desafiar algumas pessoas a fazer o que eu fiz né então eu quero desafiar duas pessoas e para ter uma diferença vou desafiar dois caras porque esse aqui que eu estou fazendo é um desafio de macho então eu quero desafiar o Gustavo Maverick que é da fanpage universo das rebaixadas e também quero desafiar o meu primo William Roger que é da fanpage DWRG oficial eu quero ver vocês fazendo esse desafio hein bem galera e essa ideia eu tirei da fanpage da minha amiga Aline Prata vale a pena entrar e curtir e também curta o arte demonstrativa e entre no meu blog martariando.blogspot.com.br lá você vai encontrar muitas coisas legais valeu galera até mais